Um bom dia, vamos com o auxílio do Senhor estudar a palavra da vida. O tópico de hoje, um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Que tipo de amigo temos no Santuário Celestial? Em Hebreus 2, 17 diz, Por isso que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Para expiar os pecados do povo. Então nós temos Jesus aqui, misericordioso e fiel, sumo sacerdote. E veio para expiar os nossos pecados. Veio para nos perdoar os pecados, para interceder ao Pai por nós. Cristo se tornou semelhante aos seus irmãos em cada detalhe. Ele se fez carne assim como nós. Jesus sabia o que significava sentir fome, sede e cansaço. A comida sustentava, o sono revigorava. Ele era um estranho e um peregrino na terra. Estava no mundo, mas não era do mundo. Foi tentado e provado como os humanos são tentados e provados. Mas com a diferença de que viveu uma vida livre de pecado. Terno, compassivo, empático, sempre atencioso com os outros. Cristo representava o caráter de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória cheia de graça e verdade. Letra B. Sendo ao mesmo tempo divino e humano, o que Cristo está disposto a fazer? Em favor de cada um de nós. Vemos aqui a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 12, verso 18, que nos diz Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer às que são tentadas. Em Salmos 48 diz Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Vemos aqui que podemos receber socorro em Jesus. Ele pode nos socorrer porque ele conhece as nossas fraquezas. Ele foi tentado em todos os pontos e não caiu. Então ele tem poder para nos dar, por ser Deus. E conhece as nossas fraquezas e tem compaixão, tem empatia. Então nós podemos contar com a empatia do nosso Senhor Jesus, porque ele sabe o que é padecer. Desde que Jesus veio habitar conosco, sabemos que ele está familiarizado com nossas provações. E sente as nossas tristezas. Todo filho e filha de Adão pode entender que nosso Criador é amigo dos pecadores. Pois em cada doutrina de graça, em cada promessa de alegria, em cada ato de amor, em cada atuação, atração divina, que a vida do Salvador revelou na terra, vemos Deus conosco. Se tivéssemos que suportar qualquer adversidade que Jesus não enfrentou, então Satanás apresentaria o poder de Deus como sendo insuficiente para nós desse ponto. Portanto, Jesus, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, 15 Ele suportou todas as provações à questão dos sujeitos. Além disso, ele não exerceu em seu próprio favor nenhum poder que não nos fosse oferecido gratuitamente. Como homem, ele enfrentou a tentação e venceu na força que Deus lhe havia dado. Sua vida comprova que também nós podemos obedecer a lei de Deus. Que o Senhor nos dê a sua graça. Que a vida de Jesus seja uma inspiração para nós.